Música Aqui nós brasileiros temos muito o costume de utilizar snap Eu como agora a gente já está trazendo o camarão de whey há um certo tempo E eu tive a oportunidade e a felicidade de estar pescando com o pessoal lá nos Estados Unidos Que desenvolveu o camarão E nessas conversas o que aconteceu? Eles falaram que o nó mais eficiente para você pescar com o camarão de whey lastreado Por que? Porque ele fica com uma... nadando muito melhor, uma flutuabilidade melhor E o trabalho perfeito E outra, quando o peixe bate ele corre para a linha para não ter problema de estragar o camarão É o lupinó E eu vou dar uma explicadinha para vocês como é o lupinó Que é legal, ele vai deixar o camarão com uma apresentação muito melhor Então você vai pegar, vai passar aqui a linha no olho do anzol do camarão Você vai fazer uma volta Uma volta Vai fazer mais uma volta aqui Perfeito? Você passa a volta Da parte de trás da linha dentro da primeira Aí você vai pegar a ponta da linha Passar por dentro Desta volta Aí você vai só puxar Você puxou Aqui, olha Dá uma lubrificadinha Para não dar o atrito Puxou Olha lá como é que fica Olha o camarão soltinho aqui Perfeito esse nó aqui para você pescar com o camarão lastreado na galhada A gente utiliza o molinete Porque o camarão é leve E você tem possibilidade de lançar no fundo da galhada Naqueles buracos onde o robalo realmente está escondido Esse nó é perfeito para esse tipo de isca E você tem possibilidade de lançar no fundo E você tem possibilidade de lançar no fundo Legenda Adriana Zanotto